Em Madri, a polícia está usando um drone para orientar as pessoas a ficarem em casa. A Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. No domingo, o país registrou 288 mortes, 100 a mais que no sábado, e 7.753 infectadas, 2.000 a mais que no dia anterior. Na Itália, a situação também é crítica. O país, o mais afetado da Europa, registrou 368 mortes relacionadas ao novo coronavírus em 24 horas. Neste domingo, o Papa Francisco deixou o Vaticano para rezar na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. A capital italiana, como o restante do país, está submetida desde a última terça-feira a um confinamento por causa da epidemia de coronavírus. Os moradores não podem sair de casa, a não ser para trabalhar, fazer compras ou ir à farmácia. O Vaticano anunciou que todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa vão ocorrer sem a presença de fiéis na Praça de São Pedro. O objetivo é evitar a propagação do coronavírus. Já o governo da Alemanha decidiu fechar no início desta semana as fronteiras do país com a França, Suíça e Áustria para tentar conter a propagação do novo vírus.